E aqui em São Paulo, os termômetros registram agora 16 graus. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Stephanie Toso. Hoje as instabilidades ainda persistem sobre grande parte do norte e também do nordeste do Brasil. Aumento da nebulosidade na região de Salvador e chuva que já pode começar desde cedo na capital baiana. Essas instabilidades persistem até o fim da quarta-feira. Hoje com alerta de temporais na maior parte do estado da Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins e também no centro e sul do Pará. Toda essa chuva mais pesada ainda segue concentrada nessas regiões. Por outro lado, o sol ainda aparece em Manaus e também na capital Boa Vista. Ainda chove forte no período da tarde, mas são pancadas mais isoladas. A maior parte do centro e sul do Brasil hoje com tempo firme, sem chuva no leste de Minas, na região da Grande Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Curitiba e também na capital Porto Alegre. As instabilidades começam a avançar na região sul do Brasil conforme a passagem da frente fria vai se intensificando pela costa do estado. Hoje tem previsão de temporais por todo o oeste e extremo sul gaúcho, até com rajadas de vento passando dos 70 km por hora. Mas não chove na capital Campo Grande e também na região de Cuiabá. Já no estado de São Paulo, o dia ainda começa com muita nebulosidade por toda a região da Grande São Paulo, mas que aos poucos vai se dissipando. Hoje a temperatura sobe mais e até chega a 28 graus na região da capital paulista. Máxima se aproximando novamente de 34 graus em Aracatuba e 32 graus em Bauru. Destaque que hoje não tem previsão de chuva em nenhuma região do estado de São Paulo. Mas a umidade relativa do ar já volta a ficar em atenção nas horas mais quentes do dia, até com índices inferiores a 30%. É com você, Edu!